E a Justiça do Trabalho, a gente vai retomar as audiências presenciais em Três Lagoas. O Fórum Trabalhista está fechado para o público há oito meses, e o que gerou um acúmulo no processo. Na lista estão ações trabalhistas relacionadas à Covid-19. Vamos acompanhar na reportagem da Kelly Martins. Por conta da pandemia, o atendimento ao público ocorre apenas por telefone ou e-mail no Fórum Trabalhista de Três Lagoas. Mas, algumas audiências são realizadas somente virtualmente, nos oito meses em que as atividades foram suspensas no prédio. Mas, a partir do dia 9 de dezembro, os juízes do trabalho vão retomar as audiências de forma presencial. Mas, para isso, é preciso fazer o agendamento. A juíza Beatriz Capucho, que é diretora do Fórum Trabalhista Stênio Congro, explicou que foram adotadas medidas de biossegurança para a entrada de advogados, oficiais de justiça e o público em geral no prédio. Nós estamos na fase 2 do nosso protocolo, que permite o retorno do atendimento presencial no balcão, mediante agendamento, e o mais importante, que é a nossa prioridade, é o retorno das audiências. O atendimento ao balcão está liberado desde o dia 3 de novembro, e as audiências retornam no dia 9 de dezembro, de forma presencial e mista. O protocolo nosso de segurança é a utilização obrigatória de máscara, é a higienização das mãos quando entra, a aferição da temperatura e o controle de acesso. As salas passaram por adequações. Advogados, representantes de empresas e empregados têm assentos específicos durante as audiências. O Fórum Trabalhista tem duas salas e cinco juízes. A quantidade de processos recebidos entre os meses de janeiro e setembro, pelas varas do trabalho de Três Dagoas, chegou a 1.143. As audiências telepresenciais, realizadas durante a pandemia, foi de 769. As ações que mais tramitam são verbas recisórias, horas extras e desvio de função. Já em Mato Grosso do Sul, a Justiça do Trabalho recebeu mais de 13 mil ações. Houve um acúmulo de pelo menos 30% nos processos em Três Dagoas. De acordo com a Justiça do Trabalho, 25 ações trabalhistas envolvem o período de pandemia da Covid-19. Trabalhadores que foram demitidos e não receberam as verbas recisórias. Empresas fechadas, alegando reflexo da crise sanitária. Algumas audiências de reconciliação foram agendadas, mas até o momento, sem acordos. Esses 30% estão sendo colocados em pauta. Também no retorno, a gente vai passar por um período de adaptação, porque não é possível fazer aglomeração dentro do prédio. Então, também tivemos que adequar a pauta, dando um intervalo maior entre as audiências. Mas, no ano que vem, nós estamos organizando as pautas para que a gente consiga colocar o nosso trabalho em dia. Então, vamos ver com a gente. E aí, vamos ver com a gente.